Rua Anísio Pires, no bairro Nova Brasília, os policiais do Rony conseguiram abordar aqui esse rapaz nesta bicicleta, uma bicicleta de cores azul e preto, esse rapaz que está aqui ao chão e é um rapaz que estava cortando uma arma de fogo, aqui olha, as munições, drogas, também dinheiro trocado aqui são maconha, muitas moedas, munições de calibre 38, esse rapaz aqui não joga? E essa arma de que? A arma é minha É sua? É Por que você estava com essa arma? Tem uns camaradas que querem me matar, eu só ando com ela mesmo Pra se defender? Por que querem me matar? Rapaz, não sei, os cocô de lã para desacreditar ninguém não, né não, desacreditavam aqui Você tem rei, chapão? Tem sim Mas o que foi? Relacionado a droga? É um negócio aí, gerando aí, treta aí É treta mesmo? É? Mas não pode falar o porquê da droga? Posso não Mas são daqui da área, as pessoas? Os cocô de lã para roda aí Aí você anda de bicicleta? É, você anda aí, de boresta aí E esse dinheiro trocado aqui? Esse dinheiro é meu, sim E essa droga? É a droga que eu faço só fumar maconha mesmo Só fumar, não vende não, né? Vendo não, os policiales de escogô não vende não Como é teu nome? Pablo Ricardo Souza Costa Pablo Ricardo Souza Costa Já foi preso, Pablo? Já Por qual motivo? Ok, com droga uma vez Com droga, né? Você tá sob efeito de droga? Hã? Você usou droga agora? Ainda não, agora não Ia usar ainda, né? Ia usar só fumar um baseado de maconha mesmo A revolver de calibre 38 E as municípios que foram encontradas aqui Os policiais do Rony O policial do motor Rony aqui Fazendo esse trabalho Vou falar aqui com o policial Afrânio Afrânio do motor Rony Afrânio, como foi esse trabalho? Vocês avistaram em atitude suspeita E na abordagem encontraram esse material? Foi isso? Como sempre, a gente anda sempre atento, né? Com esse tipo de elemento Suspeito E uma bicicleta olhando pra todos os lados Quando eu o avistei Ele meio desconfiado Pedi pra ele encostar Sem resistência O mesmo encostou Foi feito a revista E encontrado esse revólver calibre 38 Antes da abordagem Ele chegou a citar que estaria armado ou não? Não, não, não Foi muito rápido Não deu tempo nem ele conversar E o que a gente já sabe É que ele já foi preso Por tráfico de drogas Que foi preso com 5 kg de maconha Né? Ele já responde esse processo na justiça E agora caiu com essa arma de fogo Essa quantidade de dinheiro trocado E a gente vai levar até a central de flagrantes Pra ser feito os devidos procedimentos Ele é aqui mesmo da região? Ele é aqui mesmo da região? É, mora aqui Nas proximidades, né? É Você já participou de algum assalto? Já praticou algum assalto? Já Já, né? Já Estava intencionado em fazer assalto também? Agora não Assalto não Não, né? Só pra se defender mesmo? Só mesmo Como foi feito o trabalho da polícia? Como foi a abordagem? Você pode falar? O trabalho deles aí foi, eu acho, mas... Foi bom o trabalho? Foi, senhor Você se sente protegido também com a abordagem? Não, quase sim É, né? É É, né? É O próprio... O próprio... É... Acusado, né? Afirma que o trabalho da polícia foi um trabalho bem feito A abordagem que foi feita tirando a arma de circulação Ele mesmo relata que foi um trabalho bem feito da polícia, né? Ele mesmo que foi abordado, foi apreendido com essa arma de fogo Ele mesmo afirma que foi um ótimo trabalho realizado por vocês policiais, né? Porque foi rápido, eficaz e com certeza com segurança, entendeu? Tanto pra nós, como pra o mesmo que foi abordado É o trio do motorone aqui na zona nossa da capital, tirando arma de fogo de circulação E esse rapaz, um jovem que já responde por tráfico de drogas Alô? E também assalto E aqui, olha, novamente mostrando O material que foi encontrado com eles E a arma de fogo, um revólver calibre 38, na mão do policial Bom, a gente tá agora com o CPU, oficial CPU do Rony nessa noite Tenente Tanaka Tenente, esse é o trabalho da polícia, né? Os policiais do Rony fazendo abordagens aqui nessa área Tirando mais droga, arma e dinheiro trocado E um elemento que afirma usar essa arma apenas pra se proteger Mas já tem várias passagens pela polícia, né, Tenente? Exato, os policiais da moto Rony fazendo ronda aqui pela Nova Brasília Fizeram abordagem no Pablo aqui, que tava com esse revólver E segundo os policiais, já foi preso outras vezes com porte de entorpecente Foi preso com 5 kg de maconha E dessa vez com essa arma, com certeza, vai fazer assalto hoje à noite Já vai ser impedido de fazer isso Então, vai ser levado pra central por porte legal de arma de fogo Agora, Tenente, nossa equipe de reportagem conversou com o Pablo Ele afirmou que gostou do trabalho da polícia Isso mostra que até mesmo ele se sente seguro com o trabalho dos policiais do Rony, né? Até o bandido elogia o trabalho da polícia O trabalho bem feito, é abordagem normal, uma abordagem que sempre é feita E quando encontra arma ou algum ilícito vai ser levado pra central de flagrante